Olá pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou Fagundes e algumas coisas estranhas estão acontecendo no meio político, olha só, 20 de maio de 2023, hoje sábado, espero que vocês estejam bem, final de semana, vamos para a matéria. Antes, primeiro comentário do vídeo, deixa eu ver, Deraldina, Deraldina, nenhuma comentou aqui, deixa eu ver, Bolsonaro foi o melhor presidente, isso é unanimidade. Obrigado querida, boa tarde, oposição a Lula, vem contudo na CPI do MST, Lewandowski, bolas são cogitados, e olha que o assunto tem justamente a ver com isso, meu amigo, olha só, olha o título da matéria, gente. Alexandre de Moraes determina que PF investigue presidente da CPI do MST, olha só que coisa interessante, hein? Não parece ser um pouco conveniente demais essa ação justo agora? É, gente, o nosso Brasil está um caos sério, mas vamos para a matéria para a gente entender, né, a lógica do ministro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição tem chave Pix, convido você a ser um patrocinador do nosso canal, ajudar o nosso canal, nossas lives todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos, e o seu comentário aqui é lido na live e é a sua opinião que a gente debate aqui, hein? Você participa, você faz a live. No final da descrição tem o link de convite para o nosso grupo no Telegram, onde você vai encontrar sempre as matérias em primeiríssima mão para você. Olha só, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinou na última quarta-feira, 17, que a Polícia Federal investigue o deputado federal Tenente Coronel Zucco, republicano do Rio, republicanos do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o cara é o presidente da CPI, é o cara que brigou para essa CPI do MST ocorrer, e justamente na semana que ela começa, e já começa tendo na mira um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, aí justamente, estranhamente, ele vira alvo também lá. Por suspeita de incentivo a atos antidemocráticos no Rio Grande do Sul e em Brasília, ao touro do requerimento que criou a CPI do MST para apurar as invasões de terra promovidas pelos sem-terra. Então, parece muito estranho. Já observaram, gente, que não tem ninguém da esquerda sendo investigado por nada? Até aqueles mesmos que têm processo no Supremo parece que foram esquecidos. Zucco foi eleito presidente da comissão, né? É ele quem vai presidir a comissão contra o MST, né? Parece uma retaliação, é um pensamento só, né? Mas é a impressão que a gente tem. Conforme o despacho de Moraes, Zucco foi alvo de uma notícia de fato levada ao Ministério Público Federal a respeito de suposto patrocínio e incentivo a atos antidemocráticos, a exemplo do bloqueio de estradas após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro na eleição presidencial. O caso, que inclui publicações feitas por Zucco nas redes sociais entre outubro de novembro de 2022, antes da aposta na Câmara, foi remetido ao STF pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4, a pedido do MPF diante do foro privilegiado de Zucco na Corte. A Procuradoria Regional da República da 4ª Região também defendeu que a investigação fosse para o STF porque tramitam de forma concentrada na Suprema Corte diversos inquéritos com relatos, inclusive envolvendo pessoas não detentoras de prerrogativas de foro, mas lá investigadas por força de eventual conexão. Olha só. Na 4ª, Moraes determinou que a PF siga com a apuração em caminhos e os autos à Polícia Federal para a continuidade das investigações, decidiu o ministro. A documentação foi disponibilizada à PF nesta sexta-feira, 19. Está aí a matéria, né? Eu achei muito conveniente, gente, o momento que essa investigação começa. Nesse evento, nós temos Deltan Dallagnol sendo cassado, nós temos o deputado Zucco no momento que abre-se a CPI, que começa a rolar a CPI da OMS também virando alvo. A coisa está muito estranha, gente. Está muito estranha. Vamos para os comentários para a gente finalizar a matéria. Fernandes Alencar, uma boa tarde de sábado. Comentou, o general deve ser muito fã do Hitler, pois usou direitinho a tática do nazista que enganava os judeus, mandando colocarem um emblema em suas roupas e propriedades. Foi assim que começou o caçar. Um a um, famílias foram mortas e presas em campos de concentração. É triste. Pois é, meu amigo. Foi o mesmo esquema. O mesmo esquema. O general revela possível crime militar e violação da Convenção de Genebra nas prisões no dia 8. Marcado o comentário. Próximo aqui. Lorde Camen, meu amigo, comentando também. Atenção, senhores, coronéis, tenentes, generais, capitães, brigadeiros e almirantes que ainda estão do nosso lado. Que eu sei que ainda existem milhares. Está na hora de vocês mesmos fazerem o que o povo tanto clamou nas ruas durante todo este tempo. Está na hora de vocês terem... Epa, não posso falar isso aqui, não. E fazerem valerem o nosso hino nacional. Está aqui, meu amigo, comentou no vídeo. O general revela possível crime militar e violação da Convenção de Genebra nas prisões no dia 8. Está aí, comentário. Fui, gente. Fui, fui, fui. Fui, fui. Fui, fui. Fui, fui.